Aprenda a ativar o modo mais escuro e o tema escuro no seu Moto G52. Toque em Configurar, Acessibilidade, Toque aqui para alterar as configurações do modo mais escuro. Toque nesse interruptor para ativar o modo. Em Opções, escolha a intensidade do brilho ao deslizar essa barra. Lembrando que na barra de atalhos, você poderá colocar o brilho no mínimo através da barra de brilho e em seguida reduzir o brilho para níveis mais baixos ao deslizar a barra de intensidade. Não recomendo manter ativada a sua opção de manter o recurso ativado após uma reinicialização do aparelho. Você poderá ter dificuldades para desativar o modo, dependendo da iluminação do local onde você estiver. O atalho de tela mais escura é um facilitador na hora que você quiser ativar o recurso. Se ele não lhe atrapalhar, deixe-o ativado. Ele também está disponível na barra de ícones. Ao abrir as configurações do tema escuro, você poderá programar o horário para ativação automática, com horário de início e término. Podemos chamar esse tema de modo noturno e os dois modos proporcionam conforto visual em ambientes mais escuros. Haverá economia de bateria também, principalmente após a ativação do modo escuro. Isso acontece porque a tela do Moto G52 é uma P-OLED, onde a cor preta são LEDs desligados e, portanto, não drenam a energia da bateria. O modo noturno também está disponível na aba de ícones ou atalhos. E aí E aí E aí